E aí, tudo bem? No último vídeo eu falei sobre os deuses do cristianismo. E apesar de eu não ter falado especificamente sobre a Igreja Mórmula, eu citei a Igreja Sude, como também citei o Sessão de Jeová. O que eu achei interessante foi o comentário de um mórmula. O que eu achei interessante desse comentário é que é quase sempre a mesma coisa. A maioria dos mórmulas, não todos, mas a maioria, esquece do assunto tratado no vídeo e passa para questões pessoais. E aí começam a supor ou afirmar coisas sem qualquer tipo de basamento para isso. Esse, por exemplo, fez uma suposição de questões amorosas. Outros afirmam que eu saí porque eu pequei. Outros porque eu queria pecar. Teve um que foi até muito criativo, eu vou ver se eu encontro no comentário dele, que afirma que eu saí da Igreja por não ter conseguido financiamento estudantil, a base de muita criatividade. A maioria afirma sempre a mesma coisa, que os motivos que levam as pessoas a se afastarem da Igreja sempre são motivos pessoais. Nunca problemas históricos da Igreja, nunca problemas doutrinários da Igreja. Como eu já fiz muitos vídeos falando sobre problemas históricos da Igreja, eu sempre procuro botar referências internas. Nós sabemos que quem estudou doutrina sempre procura referências internas e referências externas. E é como mais de 90% das referências que eu cooco são referências internas, referências da própria Igreja. Então, contra fatos, não há argumentos. E as pessoas acabam partindo com desespero, esquecem as questões que estão sendo abordadas no vídeo e acabam fazendo isso aí, partindo para questões pessoais. Então, apesar de eu não estar pensando mais em fazer vídeos sobre o mononismo, eu resolvi fazer um vídeo diferente. Dá a chance para que essas pessoas que acham que a doutrina morra é perfeita, que as pessoas não se afastem do problema de doutrinário da Igreja, então, eles vão me dar a chance dessas pessoas argumentarem realmente sobre a doutrina morra. Então, eu vou fazer quatro questionamentos sobre um ponto específico da doutrina morra e deixar com que essas pessoas possam responder a esses questionamentos. Então, esses quatro questionamentos vão estar em três perguntas. Três perguntas sobre um ponto específico do plano de salvação. Então, eu sei que muitas pessoas que não são membros da Igreja, nem sabem o que é plano de salvação. Então, eu vou explicar de maneira resumida a parte do plano de salvação, na qual eu vou fazer o meu questionamento. Para que as pessoas que não conhecem a doutrina morra possam entender o meu questionamento. Então, para as pessoas que não são mormons, a Igreja Morra acredita que exista um Deus chamado Heloim, que seria equivalente a Jeová, o mesmo Jeová da Bíblia. Ele se tornou Deus e vive em um planeta próximo à estrela chamada Coló. A partir do momento que ele se tornou Deus, ele passou a ter as suas esposas celestiais e passou a ter filhos espirituais com essas esposas celestiais. Então, Heloim terá filhos com essas esposas celestiais para toda a eternidade. Chegou a um certo ponto em que ele precisava mandar esses espíritos para mundos onde eles poderiam receber um corpo e se tornar um Deus como o próprio Heloim é Deus. E Heloim convocou um grande conselho nos céus e informou a necessidade de enviar esses espíritos para que eles pudessem continuar progredindo. E dois grandes espíritos apresentaram os seus planos. O primeiro foi Yeshua, Jesus Cristo, que foi o primeiro dos espíritos criados, apresentou o seu plano. O segundo foi Satanás, que foi o segundo espírito criado. E apresentou também o seu plano. Só que o plano de Satanás foi rejeitado. E furioso com isso, ele fez uma grande revolta nos céus e um terço dos espíritos que o apoiou foram expulsos. Então, após a expulsão de Satanás, Heloim e Yeshua e outros espíritos grandes no mundo espiritual começaram a construir esses mundos para poder ser habitados. E o planeta Terra não é o primeiro planeta a ser construído. Antes do planeta Terra, existiram outros mundos que foram povoados. Inclusive, outros mundos que já passaram pelo processo que a Terra já passou e já foram celestializadas. O que significa que lá já teve o julgamento e lá já teve os seus deuses morando nesses mundos. Aqueles mundos já foram celestializados. Posteriormente à Terra, já foram construídos outros mundos. E esses mundos já começaram a ser habitados. Então, em um processo anterior à Terra. Então, esse processo é eterno, é contínuo. O Elohim vai continuar criando mundos sem fim e povoando esses mundos. Porque ele e suas deusas celestiais vão fazer filhos celestiais sem fim. E esses filhos que são espíritos vão habitar nesses mundos sem fim. Essa é a doutrina mormon em relação ao plano de salvação. Então, continuando. Se vocês entenderam a crença da doutrina mormon em relação à criação e ao plano eterno de Deus, a gente pode continuar. Quando a gente vai no Templo Mormon, que é o local mais sagrado para a Igreja Mormon, onde provavelmente a doutrina deve ensinar a desenhar mais pura e a mais fidedigna, a gente aprende o seguinte. Vou colocar aqui para vocês. Lúcifer O que fez aqui? O que tem sido feito em outros mundos? E o que foi? Eu tenho dado alguns frutos da árvore do bem e do mal para eles. Lúcifer, por haver desfeito isso, maldito serás sobre todas as bestas do campo, sobre o teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da tua vida. Tu me maldizes por fazer o mesmo que fiz em outros mundos? Então, nós vemos o que é ele? Satanás, ele fica surpreso quando Deus pune ele por ter feito Adão e Eva caírem. Por quê? Ele já tinha feito a mesma coisa nos mundos anteriores. Você lembra quando eu expliquei, falei que a Igreja Mormon acredita que já existiam outros mundos antes da Terra e que passou pelo mesmo processo da Terra. Então, esse Satanás que fez Adão e Eva comer do fruto, é o mesmo Satanás que vem fazendo a mesma coisa em mundos anteriores à Terra. E ele fica surpreso com quem não ficaria. Porque ele fez a mesma coisa nos mundos anteriores e Deus não puniu ele. Elohim não o puniu por ter feito isso nos outros mundos. E puniu ele por ter feito aqui na Terra. Então, ele ficou surpreso. Então, sabendo dessas coisas, eu gostaria de fazer quatro questionamentos. Primeiro, por que Satanás foi punido apenas aqui na Terra? Porque nos mundos anteriores, onde ele fez a mesma coisa, ele não foi punido. Então, nós já vimos que na doutrina mó foram construídos outros mundos antes da Terra que passavam pelo mesmo processo da Terra. Por que ele foi punido aqui, vai ser punido aqui, vai ser jogado nas trevas exteriores para toda a eternidade? Quem não sabe, trevas exteriores da doutrina móvel é equivalente ao inferno, a doutrina cristã. Então, por que ele não foi punido anteriormente e vai ser punido aqui na Terra? Por ter feito a mesma coisa. Segundo, se ele vai ser punido nessa Terra e vai ser jogado para as trevas exteriores para toda a eternidade, quem que vai fazer o trabalho dele nos próximos mundos? Já que ele também já deve estar fazendo o mesmo trabalho que ele está fazendo aqui, já está fazendo em outros mundos, quem que vai continuar esse trabalho dele? A terceira questão, Yeshua, filho ingente de Elohim, segundo doutrina móvel, o único que poderia espiar com os pecados do mundo. quem foi que espiou os pecados do mundo anteriores da Terra? Já que aqueles mundos teriam que passar pelo mesmo processo da Terra. E já estão até celestializados. Quem que espiou os pecados de lá? Foi Yeshua? E quem vai continuar espiando os pecados dos próximos mundos que vão ser criados para toda a eternidade, sem fim? Vai ser Yeshua? Ele vai continuar vindo nos próximos mundos espiando os pecados dos outros mundos também? Bem, se sua resposta para essa pergunta foi sim, a Yeshua, ele é o filho ingente do Pai, e ele vem em todos os mundos espiando os pecados, e vai continuar espiando os pecados para toda a eternidade, a gente cria um problema complicado. Por quê? Então, o Yeshua, ele é uma reencarnação do Yeshua dos mundos anteriores, e vai continuar reencarnando nos mundos posteriores? A doutrina mórbola não acredita em reencarnação. E outro problema sério que se cria aí, o que acha que o Pai é esse que vai deixar o Filho dele sofrendo para toda a eternidade, espiando os pecados, morrendo na cruz, num mundo sem fim? É um grande problema. Agora, se a resposta é não, cada mundo desse vai ter o seu próprio machia, o seu próprio Cristo, então, Yeshua não é o Filho ingente, ele não é o único. Então, em cada mundo desse vai ter um Filho ingente de Deus. Então, não é um ingente, se cada um tem um, é mais de um. são milhões e trilhões, nem se pode contar porque é mundo sem fim. E aí, como que fica aí a questão dos Deuses, Pai, Filho e Espírito Santo? Então, são vários filhos? se a questão é, não, ele vai espiar os pecados nesse mundo aqui e os pecados vão valer para todos os outros. A espiação dos pecados desse mundo vai valer para os mundos anteriores e posteriores. Aí você cria um outro problema, porque os mundos anteriores já foram celestializados, as pessoas lá já foram julgadas, já foram, já se tornaram Deuses e não precisavam, então, da expiação dos pecados, porque ele não tinha expiado os pecados de ninguém. E dos mundos posteriores? Vai ficar assim, ah, um extraterrestre que veio em outro mundo expiou pelos pecados do nosso mundo? Vai ser assim? Como que funciona isso? Então, esse é o meu questionamento para quem acha que a doutrina morro é uma doutrina perfeita, que a doutrina morro é uma doutrina coerente. Ainda é muito mais fácil você acreditar no panteão dos deuses gregos do que você acreditar na doutrina morro. Mas, ainda estou dando oportunidade para aqueles que acham que essa doutrina é uma doutrina perfeita poderem responder esses questionamentos. agora, quem quiser responder, fique à vontade para responder, que vai ser muito interessante ouvir as respostas. Só que eu espero que se atenham a responder os questionamentos doutrinários e não partir para as questões pessoais. Então, fique à vontade para responder. se você não conhece alguma parte dessa doutrina morro, então, por favor, vai estudar a doutrina morro. Eu não vou ficar aqui ensinando para você se você é morro. Vai estudar primeiro e depois responda. Se você não é morro e quiser saber mais detalhes, é só me perguntar que eu responderei com todo prazer. É isso aí. Valeu!